O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A EPF agradece! Isaías 37, 14 a 20, levando nossas causas para Deus, pode fazer assentado mesmo essa leitura. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu aperante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Sennacherib, aos quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Deus amado, nós queremos meditar na tua palavra mais uma vez, queremos aprender da tua palavra, olhando para o passado e ver aquilo que o Espírito Santo inspirou, registrando a história do teu povo, o Velho Testamento, dando no Senhor a visão no Novo Testamento dos cumprimentos das tuas promessas com relação ao Messias. Então, nós queremos, Senhor, nos alimentar mais uma vez desta palavra, de tal modo que ela seja viva nas nossas vidas, que ela se transforme, Senhor, no nosso dia a dia, no combustível que nos motiva, que nos anima, que nos alimenta, Senhor, enquanto procuramos fazer aquilo que é a tua vontade. Tu conheces a cada um de nós aqui, Senhor. Sabe das nossas necessidades, sabe daquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser abandonado, ou então aquilo que precisa ser confirmado, Senhor. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ontem, a convite do Lucas, que é da família Magela, a família Magela é da nossa igreja aqui, o Lucas vem visitar de vez em quando, ele me convidou, aí a convite do pastor Rômulo, da igreja Vale, Aldeota, a igreja pertencendo aí à igreja Batista, Vale de Bênçãos. O pastor Rômulo me convidou, estive ali para celebrar com eles os 25 anos de existência, de fundação ali da igreja, da igreja. E quem pregou ali foi o pastor Paulo Targino, há 41 anos no ministério, e é um dos fundadores da igreja Batista Vale de Bênçãos aqui, em Fortaleza. E ele contou uma experiência, assim, dando um testemunho, de um momento muito amargo na sua vida. Como ele, como pastor e a sua esposa, uma família que crê em Deus, precisou mais do que nunca da intervenção do Senhor na sua vida, porque um dos seus filhos foi assassinado barbaramente, não é? E aí, então, ele passou por um momento de choque muito grande, colocando diante de Deus as suas angústias e as suas dúvidas. E a sua esposa, então, em oração com ele, buscando ao Senhor para que os corações fossem apacentados, foram, então, alcançados pela consolação do Senhor, depois de se humilharem diante do Senhor e buscarem a sua presença. Irmãos, nós somos marcados na nossa vida por lutas e dissabores. E muitas vezes, algumas coisas que pressionam a nossa vida nos levam para o descontrole, para o corre-corre. Nos esquecemos, assim como os discípulos, lá no barco, durante a tempestade, de quem é Deus, de que Ele é a fonte de todas as bênçãos, que Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa base. Então, antes de qualquer coisa, devemos correr para Ele e colocar diante dEle as nossas lutas, colocar diante dEle a nossa vida, os nossos dramas. Nem sempre nós temos motivos de alegria e de sucesso e de êxito. Às vezes, há momentos de lutas e de dificuldades. Estamos aí com o texto de Isaías. Isaías foi escrito entre o século VII e VIII a.C. Jesus, numa época em que o povo de Deus estava passando, assim, realmente por uma luta muito grande, em consequência do seu próprio pecado. Davi havia morrido, passou o reino para Salomão, Salomão havia morrido e, aí, então, dividiu-se o reino de Israel. E, de um lado, ficou o reino do norte, com o nome de Israel, com a capital em Siquém. E, do outro lado, Judá, reino do sul, com a capital em Jerusalém. E os reis foram se alternando e levando o povo a uma corrupção muito grande, com a idolatria, com o paganismo. A classe sacerdotal entrou em caos. Os profetas, então, estavam confusos e, muitas vezes, profetizando de acordo com a vontade do ser humano. E Isaías trabalhou arduamente durante 40 anos profetizando durante os reinados de Uzias, de Jotão, de Acais e de Ezequias. Então, ele escreveu esse episódio aqui, no texto que nós temos aí, Isaías 37, 14 a 20, do episódio que está registrado também em 2 Reis, capítulos 18 e 19. Ezequias, cujo nome significa Jeová Fortalece, nasceu por volta do ano 736 a.C. E quando ele assumiu o reinado, aos 25 anos, ele estava sucedendo o seu pai no reinado de Judá, o Reino do Sul. E ele reinou durante 29 anos. O seu pai foi o rei Acais, um rei mau. Levou um prejuízo espiritual muito grande ao povo. Ele fez atrocidades em desobediência, em afronta a Deus, chegando até ao ponto de oferecer a um dos seus filhos queimados no ritual pagão. E isso trouxe uma desgraça muito grande sobre o povo de Deus. Ezequias assume Judá. Ele olha para o Reino do Norte, vê a confusão muito grande estabelecida. Ele agiu de uma forma totalmente diferente do seu pai. Foi fiel ao Senhor. Voltou os seus olhos para a palavra, procurou a orientação Isaías a quem está aí no seu ministério profético, neste contexto. E então, Deus levantou Ezequias para fazer uma profunda reforma espiritual. Veja comigo aí, 2 Cronicas, capítulo 29, versículos 1 a 5. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Bia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Fez vir os sacerdotes e os levitas e ajuntando-os na praça oriental, disse-lhes, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santo lugar a imundice. Isso porque todo o povo estava corrompido com a visão de desobediência. A reforma de Ezequias foi profunda porque a luta dele maior era justamente pela idolatria que já estava incrustada no coração do povo. Os filhos já nasciam dentro de uma visão dos seus pais totalmente contrária à vontade de Deus. Ezequias removeu os altos. Os altos eram lugares, nos bosques, onde o povo levantava altares para deuses estranhos. Nele quebrou as colunas, derrubou os postes ídolos, monumentos de mãos, muitos deles erguidos com a figura reproduzida das genitálias, principalmente masculina, porque o povo buscava, sabia que era Deus, mas buscava a prosperidade, buscava a saúde através desses rituais. Ele despedaçou Neustan, que é aquela serpente que Moisés lá no passado havia por ordem de Deus levantado para que as pessoas mordidas por serpentes, ao olhar como um símbolo de Cristo, pudessem ser curados. O povo transformou isso numa imagem de adoração, fazia cultos e celebrações, buscava a intervenção de Deus através desse ídolo. Ele destruiu, ele moeu, ele expulsou, ele agiu de uma forma tão comprometida com Deus, porque ele procurou, através dessa visão, entrar em todas as áreas, na adoração, na essência da adoração, nos adoradores, sacerdotes e levitas, no modo do povo ver e conduzir-se diante de Deus. Uma reforma que só vai se repetir pelo seu bisneto Josias, está registrada lá em 2 Reis, capítulos 22 e 23, porque depois que ele morreu, quem assumiu o lugar dele foi Manassés, seu filho, ruim, mal, não aprendeu nada com o pai, repetiu aquilo que o avô havia feito, mas o seu filho Josias, então, copiou o avô e fez uma grande reforma também. Ezequias, um homem como eu e você, um ser humano limitado, fraco, houve um momento em que ele ficou tentado pela própria majestade do seu reino. Nós temos esse registro em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 25 a 29. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, pois o seu coração se exaltou pelo que veio grande ira sobre ele e sobre o Judá e Jerusalém. Todavia, Ezequias humilhou-se pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, de modo que a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias, e teve Ezequias riquezas e honra em grande abundância, proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos desejáveis. Também de celeiros para o aumento de trigo, de vinho e de azeite e de estrebarias para toda a caça de animais e de currais para os rebanhos. Assim, além disso, ele edificou para si cidades e teve rebanhos e manadas em abundância, pois Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. A vida de fidelidade, visão de reforma, reino crescendo, durante algum tempo a soberba sobe ao seu coração, fraqueza do ser humano, quando começa a experimentar, alguns de nós, até mesmo as bênçãos do Senhor, se esquecem de quem são, se esquecem de quem Deus é, muitas vezes se sentem muito seguros, isso aconteceu com Ezequias também, mas ele arrependeu-se, levou o povo ao arrependimento, experimentou as bênçãos e as misericórdias do Senhor, mas houve consequência do seu pecado. Veja aí, segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 31, Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes de Babilônia, que lhe foram enviados a perguntarem acerca do prodígio que fora feito na sua terra, Deus o desamparou para experimentá-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Mas o texto do qual nós estamos meditando, que é esse perícope de Isaías 37, 14 a 20, nós temos o registro do profeta Isaías de que o rei Ezequias levou a causa do seu povo para o lugar certo, a casa do Senhor. A Assíria, já conhecida pelas histórias dos seus reis, guerreiros e invasores, estavam assolando já durante esse período da história vários reinados. Nós temos o registro de Sennacherib chegando a Judá, que está em 2 Reis, capítulo 18, versículos 9 a 13. Então, primeiramente, Ezequias resolveu fazer uma política de acordo, de aliança. Então, ele estabeleceu o que era comum na época quando o rei cercava, nós temos aqui no Nordeste a história de Lampião, e alguns cangaceiros cercavam a cidade, temos hoje uma forma moderna, por aí, amparados por lei, infelizmente. O que é que fazia? Ameaçava, e aí, então, se o povo desse, pagasse imposto, se o povo retribuísse, então, não iam experimentar a destruição. Em 2 Reis, capítulo 18, versículos 14 e 16, nós vemos que Ezequias entregou tesouros, submeteu a impostos e encargos altíssimos, ele ficou humilhado, o povo ficou humilhado, ele tentou, da sua forma, resolver o problema, mas isso só encheu o coração de Sinaqueribe, a sua soberba, a sua arrogância, a sua visão dele próprio como Deus, como acontecia com esses reis pagãos, e aí, então, ele sobe na sua visão com relação à destruição do povo de Deus, porque nós sempre teremos essa tensão na história da humanidade, não se engane, não se engane, pode ser regimes, pode ser política, pode ser ataques, pessoas, não se engane, por trás nós sempre teremos a tensão das forças, das trevas, do diabo, do inimigo de Deus e das nossas almas, movendo daquilo que lhe é possível e limitado, mas ele move para atacar tudo que é de Deus, e nesse contexto aqui, o objetivo do diabo era destruir o povo de Deus, porque ele sabia da promessa a respeito do Messias que viria através da história de Israel, e então Isaías capítulo 37, versículos 10 a 13, nos dão o seguinte registro, ele manda uma comitiva, e essa comitiva fala no muro de tal forma que o povo entenda, os líderes estão apavorados, pedem até que haja uma descrição, mas eles falam porque eles querem que o povo saiba que o Deus de Ezequias é um Deus fraco, que Ezequias era um rei fraco, que o povo de Deus era um povo fraco, o moral tinha que ser abalado, e nós temos então o registro nesse texto de Isaías 37, 10 a 13, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria, já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crees tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezéfe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei da cidade de Servarfaim, de Rena e de Iva? A visão da história de vitórias dos seus antepassados e dele próprio avançando levava a Senaqueribe a entender que o povo de Deus seria um a mais a ser destruído porque ele considerava o Deus de Ezequias como um Deus como os outros deuses. Mas Senaqueribe vai além disso. Ele escreve uma carta e é o texto que você tem na mão e se fechou a Bíblia ou se desligou o seu celular aí, volto novamente ao texto de Isaías 37 e vamos ver dos versículos 14 a 20. Primeiro, Ezequias levou a carta para o lugar certo. Veja aí o versículo 14. Quando ele recebeu a carta das mãos dos mensageiros, a mensagem é falada, depois é escrita. O negócio realmente é abalar totalmente todas as áreas da vida do rei e do povo. Então, o texto de Isaías 37 14 diz que ele leu e então subiu a casa do Senhor e estendeu a perante o Senhor. A atitude de Ezequias foi uma atitude física realmente. Eu tenho um problema. Agora está registrado em carta, não é só mais palavra. Agora é uma afronta e não é uma afronta que diz respeito a mim. O meu Deus está sendo afrontado. Ele sobe para a casa do Senhor. Aonde Deus era adorado, onde os sacrifícios eram oferecidos. Aquilo que era visto como a habitação da casa do Senhor. A habitação do Senhor é o lugar onde o povo acreditava que Deus se manifestava realmente. A presença de Deus a casa do Senhor. O templo era tudo para o povo. É para lá que ele leva essa carta. Segundo, Ezequias clamou ao único e verdadeiro Deus. Veja aí os reciclos 15 a 19 porque o que ele faz aqui é uma expressão de adoração. meu Deus é o único e verdadeiro Deus. Não é como os outros deuses. É o Senhor dos exércitos. Está entronizado acima de todos os anjos. É o Deus que tem o senhorio sobre todos os reinos da terra. E não é só isso. Este Deus criou céus e terra. E então ele olha, ele ora, ele chora, ele clama, ele coloca aquele documento e então pede de uma forma que é a expressão humana de falar porque sabemos que Deus é espírito, ele vai se manifestar quando vem encarnar-se como Deus filho, mas esse Deus é espírito, mas ele diz inclina os teus ouvidos, ouve senhor, abre os teus olhos e olha para o problema que eu tenho aqui, esta carta colocada diante do senhor. O argumento que tem aqui senhor, é que esses reis da Síria já assolaram muitos países, destruíram seus deuses, mas ele admite são deuses falsos, por isso foram destruídos. Senhor Deus, escuta, porque o senhor é o único e verdadeiro Deus. Ezequias exercitou a sua fé somente em Deus, veja aí o versículo 20. E ele então depois de colocar a carta, fazer o seu reconhecimento do senhor e o absoluto e soberano de Deus, no versículo 20, então ele faz essa conclusão, senhor, então agora livra-nos das mãos desse rei, desse governo que quer tomar conta agora da nossa nação. Mas a visão de Ezequias está na história, porque ele sabia que Deus estava registrando a história, o Espírito Santo registrou no Velho e no Novo Testamento a história, a nossa história, para que o mundo trema diante do poder de Deus, por isso ele diz, todos os reinos da terra vão saber que só o senhor é Deus. Naquele momento, o coração de Ezequias ainda está abalado, ele está colocando um problema, ele sabe que a fonte é Deus, ele chora diante desse problema, mas ele clama pela intervenção do senhor, mas ele ainda está fragilizado. Ele busca o socorro, então, diz a Ias que registra o caso aqui e a Ezequias testemunha o poder de Deus se manifestando em resposta a sua fé e isso vem através de Isaías porque Deus fala através de Isaías, veja comigo aí Isaías 37, 37, versículos 35 a 38, o exército da Síria era muito maior do que o exército de Ezequias, a força humana não poderia ser comparada, embora em alguns momentos Deus tenha usado um número pequeno para destruir e ser vitorioso sobre um grande número, mas o que Deus estava para fazer aqui era algo extraordinário, de abalar realmente as estruturas do mundo da época, aonde essa história chegou, derretia-se o coração dos soldados e dos exércitos mais valorosos, Isaías 37, 35 a 38, Deus fala através do profeta, porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil e quando se levantaram os restantes pela manhã eis que todos estes eram cadáveres, retirou-se pois Sinaqueribe, rei da Síria e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat e Exaradon, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, que resposta extraordinária de Deus a um rei que tem que tratar com um problema não somente administrativo, mas é um problema que envolvia a segurança nacional. Uma pessoa, um homem, se sentindo Deus, ameaçando e fazendo as coisas de acordo com a sua cabeça, tinha a seu mandado pessoas subsevientes que obedeciam cegamente as suas ordens, contraliavam toda e qualquer ética de guerra, invadiam, destruíam este homem diante de todo esse poder, tem que levantar de manhã e ficar chocado ao ver o seu exército numeroso prostrado de uma forma misteriosa e outros apavorados gritando diante daquilo que havia acontecido. Deus responde a oração de um servo dele que leva para diante dele um documento que afrontava Deus e que afrontava o seu povo. Irmãos Ezequias serviu a Deus com fidelidade e coração. É você ler a Bíblia, nós estamos fazendo leitura do Velho Testamento, estamos passando agora por esse período de Isaías. Ele ficou doente, ganhou mais 15 anos porque ele clamou diante do Senhor. Deus concede a ele e nesse período então é que se manifesta essa soberba, ele se perdeu como qualquer pecador, como qualquer de um de nós se perde, se deixou dominar pela sua fraqueza. Nesse período é que ele vai expor porque chega uma comitiva da Babilônia e ele começa a contar então das coisas que havia feito do seu reino, se esquece da vontade de Deus, expõe pontos nevrálgicos de segurança do seu povo, essa comitiva vai para a Babilônia e depois de alguns anos, depois de Ezequias morto, voltem na verdade, eram espiões que sabiam aí quais eram os pontos estratégicos para invadir e é então o povo de Deus levado em cativeiro como consequência do seu pecado. Mas a vida de Ezequias testemunhou os grandes feitos na vida do povo de Deus e é isso que nós estamos vendo hoje de manhã e a Bíblia demonstra a misericórdia e o perdão do Senhor que se fez sobre a sua vida e ele chega ao final da vida como alguém abençoado, perdoado, mas a Bíblia não esconde de nós que há consequências sobre pecados. Segundo Crônicas capítulo 32 versículos 32 e 33 registra dizendo ora o restante dos atos de Ezequias e as suas boas obras eis que estão escritos na visão do profeta Isaías filho de Amoz no livro dos reis de Judá e de Israel e Ezequias dormiu com seus pais e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi e todos os judaios habitantes de Jerusalém lhe renderam honras na sua morte e Manassé e seus filhos reinou em seu lugar e aí o povo volta a experimentar um período sombrio porque o seu filho não aprendeu nada com o pai e faz muita maldade há muitas lições para tirarmos da vida de Ezequias mas nesta manhã o nosso enfoque é aprendermos com com este este rei a levar as nossas causas para diante de Deus irmãos nós temos muitos muitos meios para resolver os nossos problemas nós somos inteligentes temos recursos temos tecnologia mas nós não podemos nos esquecer que somos povo de Deus agora mesmo como Brasil passamos por um período triste da nossa história alguns têm se desanimado a tal ponto como eu ouvi um pai dizendo estou dizendo meus filhos vão embora do Brasil alguns não veem nenhuma perspectiva eu conheço uma pessoa que chegou e disse pastor não adianta não adianta pastor não adianta não adianta adianta irmãos colocarmos o nosso país diante de Deus e clamarmos por esse país não pela intervenção de uma de alguma força humana mesmo porque estamos decepcionados com tantas forças esses dias recebi aí olha agora vai subir para tal instância agora tal órgão e quem está à frente desse órgão dá uma declaração uma entrevista que tira totalmente a esperança crendo em princípios furados que estão na liderança nós precisamos da intervenção divina por isso nós temos levado a igreja a orar e se alguém vai dizer que não vai orar nesse sentido por causa de ideologia volta a repetir o que já disse antes está em pecado nós não estamos falando em partida em ideologia nós estamos falando no crente levar a causa diante de Deus e dizer Deus olha vê ouve e responde o que nós podemos comparar com essa carta não sei estou olhando aqui um grupo e eu tenho a minha vida eu sei o que é que eu tenho levado diante do Senhor mas essa carta pode ser o que um diagnóstico de alguém o bebezinho Emmanuel do Lincoln e da Ranieri o diagnóstico sobre nosso irmão Idemar lá em Paranarela outros mais o que é que nós podemos comparar com essa carta uma resposta do banco uma dívida que está aí para estourar ou então alguma precatória que precisa ser recebida a quem nós podemos comparar com o que essa carta aqui a resposta de um patrão de um professor a rebeldia de um empregado o fantasma e a ideia de um divórcio que ameaça o casamento a posição rebelde de um filho ou de uma filha uma declaração que abala a estrutura do seu lar da sua vida ao que nós podemos comparar com essa carta o que há na sua vida que pode ser comparado com essa carta seja o que for o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã leve para diante de Deus não espelhe acontecer as coisas ou alguma alguma solução leve para diante de Deus literalmente não esconda nada de Deus sabe chegar no momento de oração relâmpago porque muitos de nós está vivendo uma negligência com relação a oração dizer Senhor Tu sabes dos meus problemas Deus Tu sabes ó Deus age abre o problema fale o que é primeiro lugar apresente a sua situação diante de Deus Mateus capítulo 11 versículo 28 Senhor Jesus abre os seus braços de Salvador e diz vinde a mim todos os olhos que está descansados e sobrecarregados coloque diante do Senhor apresente a sua situação de uma forma real diante dele a minha voz não está boa não ainda bem que a fonoaudióloga preferida não está aqui e você vai preparar para cantar porque eu sei que você sabe não com louvor não a gente cantar aqui eu pedi o pessoal da mídia até se preparar mas existe um cântico que é Deus é Deus do Delino Marçal o Delino Marçal é um presbítero da Igreja Assembleia de Deus de Goiânia o ano passado no início do ano passado a mãe dele 79 anos Dona Odete foi assassinada na porta da igreja por um rapaz surtado a golpes violentos antes disso ele já havia composto esse cântico eu falei sobre o pastor Paulo Targino filho assassinado circunstância horrível homens e mulheres de Deus igrejas tem passado por lutas também e como é que ele responde a isso como é que o cliente deve responder a isso aí você está com a letra será que você me ajuda minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer lembra? eu aprendi a te adorar pelo que és dele vem o sim e o amém somente dele mais ninguém vem a Deus seja o louvor leve a ele a sua causa espalhe adiante dele ele está ouvindo você ouvi esses dias uma pessoa me dizer pastor eu sou pastor eu sou pecador eu fiz uma coisa horrível Deus não vai olhar pra mim Deus se afastou de mim Deus não se afasta quem se afasta somos nós como pecadores ele veio para nos salvar que seja pecado que não for a blasfêmia contra o Espírito Santo leve pra diante do Senhor peça para que ele aja na sua vida em segundo lugar clame ao Senhor Deus com sinceridade de coração não me lembro o texto agora me veio a memória aquela mulher cirufenice que chega diante do Senhor e não fala Senhor Jesus a minha filha está com um probleminha psicológico emocional o povo está ouvindo aqui eu não quero falar mas Senhor é um probleminha dava pro Senhor dar uma força ela diz minha filha está terrivelmente endemoniada quem não é convertido às vezes é possesso do demônio pode ser um cônjuge pode ser um filho pode ser um patrão empregado talvez o problema da vida da vida de alguns de nós seja uma opressão maligna alguém oprimido malignamente instrumento nas mãos do inimigo pressionando a vida pode ser uma outra situação clame ao Senhor com sinceridade de coração porque você e eu não somos nada sem a ação do Senhor Jesus primeiro Pedro capítulo 5 versículos 6 e 7 o velho apóstolo nos recomenda dizendo humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós seja sincero às vezes no gabinete no aconselhamento eu ouço o crente se enganando dizendo só que isso aí já relevei já esqueci esqueceu nada é uma mágoa é uma ira é um rancor que está sendo cultivado há tempos isso impede a sua vida espiritual as suas orações isso traz uma limitação muito grande no seu lar Pedro já vai dizer isso no capítulo 3 versículo 7 da sua primeira carta seja sincero se dói dói Jó dizia dói Senhor eu queria ter sido abortado essa é a minha luta eu estou com raiva eu estou com medo Senhor eu estou depressivo seja sincero não dou a pílula diante do Senhor mesmo porque ele já sabe antes da palavra chegar ele já sabe o que falta muitas vezes em nós essa sinceridade que é alimentada talvez pelo orgulho pela vaidade mesmo disfarçada até de humildade às vezes nós temos pensamentos maus passamos por tentações fazemos coisas ruins e queremos nos enganar ou enganar a outro confesse diante do Senhor chamando o pecado de pecado dando nome ao pecado abra diante do Senhor para experimentar a invasão da graça e do perdão do Senhor Jesus terceiro lugar olhe com fé sem temer a situação seja qual for Deus continua sendo Deus o autor aos hebreus diz que ele se agrada em galardoar aquele que se relaciona com ele com ele como uma pessoa e eu tenho batido nessa tecla Deus é uma pessoa ele está aqui conosco agora o Espírito Santo é Deus está conosco ele é uma pessoa ele nos acompanha 24 horas por dia ele sabe dos nossos pensamentos ele ouve as nossas palavras ele observa as nossas obras Deus é Deus então tema esse Deus não importa qual for a situação se você está aqui na igreja louvando com seus irmãos se você está no seu trabalho se você está no trânsito seja onde estiver lembre-se de orar sempre com fé temendo a Deus realmente como Deus não se esqueça de que esse Deus esse Deus que está descrito por Paulo lá em Efésios capítulo 3 versículo 20 aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós Deus é Deus o cântico do nosso irmão Delino me ajuda aí gente teve uma ajudinha mais ou menos no começo mas talvez alguns se lembraram vamos lá se Deus fizer ele é Deus se não fizer ele é Deus se a porta abrir ele é Deus mas se fechar continua sendo Deus se a doença vier ele é Deus se curado eu for ele é Deus se tudo der certo ele é Deus mas se não der continua sendo Deus ele é Deus creia ele é Deus e continua sendo Deus ele responde as orações se não ou espera ele é Deus ele continua no controle de todas as coisas nem sempre a resposta é do jeito que nós queremos minha interpretação minha eu passo do outro tibério minha por que Deus deu 15 anos a mais de vida para Ezequias por que Deus disse através de Isaías você vai morrer e ele então lembrou das coisas boas que havia feito pediu mais tempo Deus deu mais 15 anos minha interpretação para a gente entender que a vontade dele sempre é a melhor porque se Ezequias parte naquele momento partiria com a história de fidelidade inteira porque nos 15 anos que Deus deu a ele Deus permitiu que ele fosse tentado ele enfraqueceu e jogou todo um povo do futuro na escravidão e na humilhação Deus é Deus ele sempre sabe ele sempre vai agir ele é o pai das luzes dele vem toda a boadade acredite nisso de todo o seu coração louva ao Senhor adore nós temos aí a pegada com relação a virada da nossa história para não murmurarmos não reclamarmos não madizemos mas levantar uma vida de adoração de louvor de serviço a ele sabendo que ele é Deus com alegria no coração não circunstanciando de acordo com aquilo que acontece então eu vou servir então eu estou alegre então Deus fica de parte o ministério fica para lá Deus é Deus continua não importa a circunstância ele é o seu Deus digno de todo louvor digno de toda adoração e aquele que deve ser servido de coração em quarto e último lugar olhe com ação de graças crendo no poder de Deus exército de 185 mil sabe que os inimigos da Bíblia hoje eles usam esse argumento você acredita mesmo e tem cliente que vai fazer as contas acredita como aquele velhinho que na discussão com ateu ouviu a seguinte pergunta você acredita mesmo que um peixe engoliu um homem ficou com ele três dias na barriga um peixe grande e depois cuspiu numa praia você acredita mesmo nisso ele se acredita porque está na Bíblia porque se estivesse na Bíblia que o homem engoliu uma baleia ficou com três dias na barriga e cuspiu ela viva eu ia acreditar está na Bíblia isso não é simploriedade não irmãos isto é fé é confiança de um olhar para um ato de Deus que abre o mar no meio que transforma H2O em bebida fermentada o vinho esta deve ser a nossa fé a orarmos com ação de graças crendo no poder dele nós vamos com com a com a situação do Emmanuel do Lincoln para diante de Deus a nossa crença Deus cura Deus pode curar a vontade dele vai ser feita de acordo com a soberana vontade dele mas eu não posso ir para uma oração titubeante sabe se o Senhor Deus pode fazer não pode fazer mas se o Senhor fizer Deus o Senhor pode nós queremos que não há limitação para a sua ação cria dessa forma olhe dessa forma você não dá ordem para Deus você não determina nada para Deus deixe dessa besteira dessa teologia cheia de de ufanismo nós não podemos a não ser clamar mas clamar crendo ele pode Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7 a palavra de Deus diz não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus o crente tem ansiedade nem Jesus nem Paulo nem Pedro nem a Bíblia diz que não tem o que eles dizem é que nós não devemos cultivar a ansiedade o crente tem depressão luta irmãos eu trato hoje no aconselhamento quando alguém está com depressão de uma forma diferente porque na luta contra a Covid veio não sei de onde esse negócio e eu nunca experimentara antes quantas pessoas eu ouvi eu dizia você precisa orar você precisa ler a Bíblia isso é falta de fé eu crendo no Senhor buscando o socorro do Senhor mas tinha dias que desmoronava para dentro uma coisa que a gente não entende não tem explicação uma vontade tremenda de morrer de sumir havia momentos assim que havia essas crises de uns 15 20 minutos um dia foi a 3 horas e não passava isso e a Elaine angustiada ficava rondando carto e chegou em determinado momento isso que eu faço some daqui Elaine não quero nem ouvir a sua voz mas vai orar olhe por mim e vez em quando um desses irmãos e irmãs que estão aqui me ouvindo mandava um versículo mandava um áudio era Deus manifestando a sua vontade irmãos essas nossas doenças físicas psíquicas são tratadas por meios humanos é um processo Deus pode curar mas vai usar o processo ele é Deus essa história que o crente não pode ficar depressivo isso é uma falsa interpretação a respeito da fraqueza o que o crente não pode é ficar na depressão não ter problema de saúde o que ele não pode é ficar ele vai lutar tanto crendo na ação de Deus como usando os recursos que Deus deu através da inteligência humana ele é o criador da medicina ele é o criador de todos os testes de laboratório ele é quem comanda toda a resposta o ser humano maldoso tem segurado essas coisas para nos espoliar vendendo remédio que nos mantém nas doenças vamos procurar os remédios que estão até na própria natureza que Deus fez para nos curar mas nós somos limitados devemos levá-los nossos pedidos diante do Senhor com a ação de graças crendo no poder dele sabendo que essas coisas acontecem na nossa vida mas nós temos um Deus que não vai nos deixar ficar nisso estão me ajudando estão me ajudando vamos lá no finalzinho tentei tirar uma altura boa aqui Clóvis mas não sei pelo menos é o que eu estou imaginando vamos lá não adoro pelo que ele faz eu adoro pelo que ele é ajo que houver sempre vamos lá de novo não adoro pelo que ele faz eu adoro pelo que ele é ajo que houver sempre será Deus para mais informações e novidades siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo e se inscreva no canal